Olá, crianças do Jardim 2, tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa aula de hoje e nós vamos utilizar o nosso livro didático no volume 1, na página 21. Vocês lembram que na outra aula, a Mônica contou a historinha do menino maluquinho, certo? Então, aqui nós temos que fazer o que a palavrinha nessa página. É ligarmos os pontinhos a partir do zero até o nove para formar um objeto, certo? Esse objeto que vai formar aqui é algo que o menino maluquinho gosta muito. O que será que é? Vocês sabem a palavra de a Mônica? E aqui embaixo nós vamos ter que completar com as vogais A e E para formar a palavrinha desse objeto que vai formar aqui em cima, certo? Certo? Agora nós vamos para a página 22. Aqui nós temos os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, nós podemos ver que os números são representados por símbolos. Aqui no quadrinho de baixo, nós vamos fazer o que? Nós vamos pintar somente os números, certo? As letrinhas não. Então, você vai colorir só os números. Aí ainda nós vamos para a página 23. Aqui nós temos que seguir as setinhas para formar os números, certo? Então, vamos lá, pega o lápis e vamos seguir a setinha, certo? Nós temos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o número 9 ainda, certo? Aí nós vamos agora pegar o nosso livro de artes. Esse livrinho aqui, certo? Onde nós temos aqui, ó, na capa, o nosso mascote, o amorico. Aí nós vamos lá na página 4, certo? E nós vamos o quê? Nós vamos observar essa imagem. Quem foi que pintou essa imagem? Como é o nome do quadro? A tia Mônica vai falar para vocês em que ano foi pintado esse quadro. O nome desse quadro é Roda Infantil e quem pintou ele foi o artista brasileiro Cândido Portinari. em 1932. Então, o que nós estamos observando aqui nessa imagem? Eu vou virar o livro assim, ó, para vocês conseguirem visualizar melhor. Aqui nós estamos vendo algumas crianças, né, numa cidade, num bairro, né, brincando de alguma brincadeira de roda, de ciranda, certo? Aí o que eu vou pedir para vocês agora? Na página número 5, vocês vão se inspirar nesse quadro que foi pintado pelo Portinari.